Prezados internautas e ouvintes, nossos irmãos apostólicos, este minuto de reflexão é muito importante que nós pensemos como conquistar a união. A união é quando nós, por amor ao reino dos céus, a obra do nosso Deus, a Jesus Cristo nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, movidos todos por este amor, lutamos em prol do reino dos céus aqui na terra, anunciando tudo quanto nós aprendemos através da Santa Vó Rosa, coisas que Jesus revelou para todos nós. Por isso, amados ouvintes, vamos nos unir para podermos a cada dia cooperarmos com o reino dos céus e assim eu lhes afirmo, seremos muito felizes. Legenda Adriana Zanotto